Minha gente, a loja aqui, mais de mil itens em equipe, minha gente, expositores, equipe manequins expositores com muitas novidades, olha os preços como são incríveis, esse aqui é tudo novidade que chegou agora no Moda Center Santa Cruz, R$ 77,00 no atacado, aí tem o feminino e tem o masculino esses aqui que é usado como centro, ela estava me explicando, também está disponível olha os preços como são incríveis, esse daqui, minha gente, a gente já tem que garantir, R$ 125,00 aquele detalhe que encaixa no sofá, né, para você trabalhar, colocar aqui, né, notebook, celular eu ainda estou no tempo do caderno e celular, né, mas aí vai de acordo com o cliente manequim masculino, olha, veludo bege e o negócio aqui agora vai, 5% no PIX, 10% à vista, olha os preços, R$ 589,00 além de já ter o preço bom, o negócio está ficando bem diferenciado ainda, minha gente, olha R$ 549,00, opção no infantil, você está garantindo, R$ 449,00 tem esse daqui também, né, que é bem tendência do momento agora esse aqui está de quanto, que o preço era bom, viu, menina, R$ 259,00 certo, aí no caso é só o manequim, a base é a parte, o pedestal fica de R$ 77,00 tem, esse aqui é completo, liga logo completo pro pessoal, rapaz tanto tem branco, como tem preto, ela estava dizendo aqui que chegou, essa é a opção minha gente, deixa eu mostrar a vocês, pra roupa não deslizar, ó, como está perfeita aqui, como está perfeita aqui na equipe manequins e expositores, aqui é tudo em manequim esses bem chiques também você está encontrando pra, ó menina, dá aquele up, é assim que fala, dá aquele up na sua vitrine perfeito, esses aqui do bairro Zé, ó, R$ 1.600,00 pra quem tem aquela loja de moda boutique e esse aqui, o preço, R$ 400,00 esse manequim R$ 400,00, tá barato? barato mesmo e opção também que está bem alta, acho que está daquele lá dos bombados vamos filmar ali minha gente, tem manequim bombado, tem manequim aqui pra todo tipo de mercadoria e essa loja funciona todos os dias aqui no moda 100 Santa Cruz ó, infantil a partir de R$ 150,00, arrumadinho R$ 179,00 vai chegar mais reposição outras formas, só tem esse da propaganda que ela guardou mas vai chegar aí mais novidades aqueles relógios sim, relógio de academia R$ 120,00 cadê? ah, tá ligado a placa caixa também deve ter disponível porque aqui a mulher tem de tudo o jefe no celular ou com o fita? é mas minha gente, o preço está certo, viu? pelo amor de Deus mas só no celular é, só no celular aqui tem uma grande variedade em acessórios pra sua loja grampeador calculadora calculadora como era o nome? calculadora candy colors é, menina? candy colors série botão vou botar ele porta cartão que já tem coisa aqui que já acabou mesmo eu tô vendo só esse kit aqui, ó sensacional 60 canetas por R$ 80,00 em casa meu Deus propaganda da fita 3M que os preços eram incríveis R$ 51,00 esse estilo R$ 52,00 esse aqui pra expor brincos também você tá encontrando de R$ 30,00 por R$ 15,00 esse aqui é pra expor joias, né? olha R$ 51,00 essa daqui dourada tá linda, viu? opções em fita você tá garantindo aqui também na equipe e expositores esse álcool em gel e esse aqui odorizador de tecido orquídeas esse aqui o preço era bom quanto? ela vai ver o preço e eu vou ver o cheiro quanto isso? a gente quer aqui ao vivo deixa eu ver esse cheiro aqui orquídea hum, bem cheiroso viu? então já vamos passando ali pra aquele lugar que ela veio mostrar aqui a gente essa questão aqui dos aromatizantes tá encontrando também odorizador de tecido R$ 16,67 tá certo esse preço? esse tá certo? R$ 16,00 a vista é R$ 15,00 ainda tem mais desconto minha gente tá passada e esse grandão? o litro é R$ 25,00 e o álcool é R$ 20,00 esse álcool é super cheiroso minha gente e ainda higienize tem desconto deu a gota agora agora vai vai porque a mulher endoidou aqui a vista tem 5% de desconto tudo que você não cartão 5% e a vista 10% não é não? é o dinheiro que é 10% e pique 5% ao contrário pique 5% e dinheiro 10% o espelho o espelho lindo né esse espelho lembrando que ela tem também outro estilo de moldura que a gente vai mostrar daquele lado tem aqui sacola porque a loja é completa e tá só um pouco aqui do que você tá encontrando porque são mil itens disponíveis a pronta entrega sim essa fita aqui ó que a gente tava falando tem várias opções dela fita 3M gente fita 3M ó 30 reais 35 reais aqui eu já garanti pra mim é maior por 40 reais parece que ela acabou por aqui crachá 6 reais ó esse daqui é uma balança não sei quantos quilos menina essa balança aqui é quilo por força 50 quilos ó pra quem despacha aí mercadoria por correios plaquinhas oferta promoção kit de tesoura 20 reais tá barata viu caneta detector de notas falsas 8 reais marca texto 9 reais quanto é essa daí que já tá esgotando também né tá essa é 35 35 reais só tem duas e a mulher já vai levar uma mas vai chegar a reposição essa já é dela só pra gente mostrar aqui na propaganda minha gente vamos passando aqui pra gente conhecer mais um pouco da loja menina agora passada com os aromatizantes de tecido vamos pegando mais pra cá porque me parece ó aqui tudo em araras você tá encontrando se você quiser ver o preço de alguma coisa lá no instagram da equipe tem o link diretamente para o site e aqui a gente vai deixar ó esse 136 reais a gente vai deixar o link também na descrição desse vídeo pra você realizar o seu pedido olha busto em alfaiataria por apenas 88 reais na tacada é preço viu minha gente olha os cabides como estão arrumados ó 3,49 4 reais de acordo aí com o seu quesito também dispõe dele ó várias cores assim na parte de cima você já tá encontrando opções de madeira madeira preta que é novidade cabides de luxo 15 reais aqui você já encontra cabides a partir de 70 centavos no atacado é impressionante e o ventinho é natural para saber mais tô deixando o link na descrição desse vídeo essa loja tem ponto físico aqui no moda centro da cruz mesmo em frente ao estacionamento do setor azul a equipe manequins e expositores é aberta todos os dias aí estão funcionando se você vai iniciar ou quer dar o up na sua loja aqui é o lugar com o melhor preço e qualidade no moda centro